Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight E hoje pra gente falar sobre os testes de resultados de matchmaking que a Behavior postou hoje aqui, mano Eu tô refazendo esse vídeo, eu acho que pela terceira vez A primeira ficou muito longa A segunda, simplesmente, a minha linha de áudio do microfone não estava gravando, cara Que maravilha, né? Eu fui jogar o arquivo no Vegas pra poder editar E cadê a linha de áudio, mano? Bom, vou tentar fazer um resumo do resumo, do resumo, do resumo, do resumo, tá pessoal? Porque é muito grande esse patch note Nossa, mas enorme, enorme, enorme Olha isso aqui É muito grande, tá pessoal? Muito, muito Fala todos os dias, cada coisa, cada resultado Caso vocês queiram ter uma leitura mais completa aqui, pessoal Eu vou deixar o link na descrição, tá? Vou fazer o resumo do resumo do resumo, tá? Bom, pessoal, antes eu quero pedir pra vocês O like de vocês, que é muito importante O seu comentário, que me ajuda demais E se possível, siga no Instagram aí Pra gente trocar uma ideia a mais de mano lá E também na Twitch, tá pessoal? Pras futuras livezinhas e tudo mais, tá? Cogito vira mirror aqui do canal Que você me ajuda demais também Bom, vamos lá, pessoal A Behavior começa aqui falando Sobre os testes que ela estava fazendo Então cada dia era um teste diferente Que tinha dias que ela deixava a fila mais rápida Pra ver como é que ia ser a qualidade de partidas Outra que ficava mais lento E tudo mais, tá? Bom, aqui ela teve as variáveis Onde ela mostra pra vocês um resumo Pro pessoal entender como é que funciona O escalonamento de procura de matchmaking dos jogadores, tá? Vou tentar explicar o mais perfeito possível aqui Do que eu, pelo menos, entendi, tá? Vamos dizer que eu, Guigão Tenho 1500 pontos de matchmaking, tá? Não sei qual é a pontuação máxima Não sei qual é a pontuação mínima A Behavior nunca falou disso, tá? Não sei, tá? Tô chutando aqui que eu tenho 1500 pontos de matchmaking A Behavior diz Que quando a gente procura uma partida A gente clica lá, ó Achar uma partida Vou botar aqui como se fosse uma partida de killer Vai ficar procurando ali O matchmaking vai ficar trabalhando Pra achar jogadores sobreviventes Que tenham, no máximo, uma diferença De 50 pontos de matchmaking comigo, tá? Então, vai ficar procurando ali Tal, 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 tal Não achou? Ele vai expandir isso durante 5 minutos Ou talvez mais, não sei, mais ou menos isso Tá? Pra uma diferença de 500 pontos de distância, tá? Então, não achou ninguém Até 1550 ou 1450 Vamos botar alguém que tenha 2000 de matchmaking Ou alguém que tenha 1000 de matchmaking, né? Então, basicamente isso Isso durante 5 minutos Aqui ela faz um gráfico aqui embaixo, pessoal Pra vocês entenderem como é que funciona isso Como é que funciona o pareamento Do skill best matchmaking aqui por ela, tá? Aqui tô eu, né, Guigão Com o meu matchmaking de 1500, né? Vermelhinho Não achou ninguém Tá vendo que não tem nenhum outro cara aqui Vermelhinho aqui perto de mim Tá? Certo? Aí começou a expandir Que é essa barra azul Essa barra azul Achou um outro cara aqui Né? O player B Só que esse player B Ele não vai ser jogado na minha sala No meu lobby Porque a barra azul dele também não Chegou em mim Não procurou Não, não, não Sabe? Não encostou aqui no meu matchmaking vermelho Então ele não vai ser jogado na minha sala Diferente do exemplo 2 Que ela dá aqui Onde eu estou procurando Com o meu MMR aqui Não achou ninguém Expandiu Achou o player B E o player B Que também estava procurando uma partida Expandiu e me achou Isso vai fazer com que Nós dois caímos na mesma sala Né? Sobre eventos Seja Ou de killer Esse cara Venha parar no meu lobby Tá? Aqui ela fala No exemplo 1 A busca do jogador A Se expandiu para cobrir o jogador B Mas o jogador B Ainda não se expandiu Para cobrir o jogador A Então eles não serão combinados E no exemplo 2 Ambos jogadores se expandiram o suficiente Para se combinarem Então agora eles podem ser combinados Quando usar o matchmaking padrão Unidirecional Ambos os exemplos seriam elegíveis Para uma partida Ou seja A gente tem aqui no exemplo 2 Onde um MMR de 1500 Pegou um cara de 1400 1000 e 300 Não sei Ou de 1000 né? Vamos dizer assim Que tem uma diferença de 500 pontos E esse cara aqui Provavelmente não joga tão bem Né? Um cara mais iniciante Um cara mediano Talvez né? E ele caiu na minha sala Porque eu fiquei procurando Muito tempo e tal Essa barrinha azul aqui dele Poderia estar aqui na frente Ele poderia ser um cara Pro player Caracudo E você é um jogador Meio inexperiente Que não achou ninguém No seu lobby ali No seu MMR Expandiu e achou esse cara Pro player aqui E você teve uma partida frustrante Né? Pode ocorrer Vamos dizer assim Aí aqui nos testes Ela tá falando tá? Então tem dia 28 Onde ela fez o teste aqui Dia 29 30 31 Vou passar bem rápido Sobre cada um deles Tá pessoal? Então 28 A gente teve uma diminuição De um minuto Desse tempo De procura Tá? Onde teve partidas Muito mais rápidas Então ah Botei pra procurar de killer Dentro de um Dois minutos ali Pronto Já fui jogar no lobby Certo? Então ela teve aqui Uma expectativa de partidas rápidas Mas que ela já esperava Que não fossem partidas Tão justas Tão balanceadas Tá? E que de fato Ocorreu isso Aí no dia 29 Ela fez uma mudança Onde de 500 pontos De diferença Foi pra 250 Então ela teria partidas Um pouco mais demoradas Porém mais justas Ou mais próximas De cada um de habilidades Tá? No dia 30 Aqui ela Habilitou um tal De matchmaking Bidirecional Onde ela teve Uns resultados Meio frustrantes De alguns jogadores Aí fora do Vamos dizer assim Do pico de jogadores DBD Ou que tem Um matchmaking Muito alto Ou muito baixo Tudo mais Teve uma espera Absurda De mais de 15 minutos Pra achar uma partida E ela acabou Nesse mesmo dia No dia 30 Ali como eu li rapidamente Desativando esse bidirecional E botando Após 5 minutos Ali de procura O matchmaking Tradicional ali O unidirecional Que achar o cara Né? Que eu falei pra vocês Ali no gráfico De novo Tá? Basicamente isso No dia 31 Ela faz uma mudança Aqui De mais coisas Né? Ela bota 250 Né? Ela reduz de 500 Pra 250 Mas ela também Reduz de 5 minutos Esse pareamento Pra 1 minuto Certo? Então ela teria Partidas um pouco mais justas E também não demoraria Tanto esse matchmaking Tá? Basicamente isso O resultado foi que As pilas sobreviventes Eram mais rápidas Né? Mas o adquiler Não mudou muita coisa E em termos de taxa de mortes Na extremidade média alta De grupos de habilidade A taxa de mortes Caíram de ligeiramente Mais de perto de 50% Enquanto os grupos mais baixos Permaneceram principalmente os mesmos Esses testes Também obteve A segunda maior redução De diferença média De classificação De todos os testes Certo? Então teve uma mudança ali De quantidade de pessoas Que morrem por partida De pessoas que saem vivas E tudo mais Né? E tal 4 de abril Aqui Ela mudou um pouquinho Onde de 250 Ela aumentou um pouquinho Mais pra 350 Certo? E o tempo de expansão Continuou ali em um minuto Né? Ela diminuiu por um minuto E permite um matchmaking Bidirecional novamente A expectativa dela É que o matchmaking Pode ser mais lento Pra alguns jogadores Mas que a qualidade de partida Seja melhorada Né? Seja em partidas mais Pertos ali Mais balanceada Mais perto do seu matchmaking Né? Então o resultado Ela botou bidirecionalmente E ela ocultou as notas Até ela sim De mostrar o ranking Vai mostrar a pontuação Vai mostrar os perks E tudo mais Mas não vai mostrar o rankingzinho De cada um Eu particularmente curti Tá? Particularmente prefiro até que ela faça isso O resultado desse dia aqui Onde ela botou todas as coisas no dia 7 Estávamos curiosos para ver Que tipo de impacto As notas ocultas teriam No feedback que recebemos Já que as notas Não são mais usadas Pro matchmaking Isso já faz tempo, tá? Embora eles possam dar a impressão De que são uma medida de habilidade Algumas pessoas ainda pensam Que um cara que tá no Iridescent 1 De sobrevente ou de killer Ele é um jogador muito bom Ele pode ter uma noção de jogo Ele chegou lá Só que isso Significa mais Que ele tem mais horas de jogo Tipo assim Ele jogou mais naquela season Né? Ele jogou todos os dias Por várias horas Ele foi ganhando pipe E chegou lá Não significa que ele seja um cara Super bom, tá? É isso que a Beaver tá dizendo De fato isso não significa nada Para este teste Executamos todas as mesmas Variáveis, né? Só que escondemos as notas também Dessa forma poderíamos comparar O feedback com os testes anteriores Para ver como as notas Afetavam o sentimento Tá? No dia 11 e 12 de abril Ela mudou o matchmaking Baseado no grau Em grau Ou seja Seria um matchmaking Meio baseado No ranking Mas não exatamente No ranking do pessoal Tá? E ela Continuou com as notas Desativadas ali No pós-partida Ela voltou a ativar No dia 12 Ela tinha uma expectativa De que ia pegar Pessoas muito variáveis Né? A partida teriam Muito mais variedade De habilidade de jogadores Muito semelhante Ao antigo ranking Em best matchmaking Também esperávamos ver A diferença média De notas Cair drasticamente Tá? Aí ela teve os resultados ali Que ela percebeu que No alto nível de jogadores Teve mais mortes Do que o normal Né? Por quê? Porque killers experientes Estavam pegando jogadores Muito variáveis Ou seja Sobre eventos Muito variáveis Tinha sobre eventos Bom Jogando com sobre eventos Mediano Jogando com sobre eventos Ruim Então muitos killers Faziam uma média De três mortes Por partida Né? Três kills por partida Como ela tá dizendo aqui Né? Em outros níveis Mais baixos ali De jogadores inexperientes Pegando muita variedade De jogadores Então buscando jogadores bons Jogadores medianos Né? Esses killers fazendo uma média De uma morte Né? E basicamente isso Tá? E que ela Não pretende manter Esse tipo de matchmaking Que não seria Um ou dois dias só Desses testes aqui Não seriam Exatamente a melhor Forma de decidir Se isso seria Um bom pareamento Né? E tudo mais E os aprendizados Aqui pessoal Que durante todo Esse englobamento De testes E tudo mais Ela mostrou aqui O que que ela aprendeu Com isso Bom Passando Pulando todo esse texto Inicial E chegando no que interessa Esses testes em geral Destacaram dois grupos Distintos Vamos ressaltar aqui Jogadores de alta habilidade Que querem mais variedades Em suas partidas Ou seja Não que eu seja Um jogador de alta habilidade Mas eu tenho Experiência Eu sei os perks A funcionalidade Combos de builds Tudo mais Como funciona o killer Como funciona isso Aquilo Loopings e tudo mais Ou seja Eu sou um jogador experiente Não que eu seja Um jogador muito bom Né? Mas eu Tenho sempre a mesma coisa Sempre quatro dead hard Ou três dead hard Ou SBT Sempre a mesma meta build Toda partida Ou quando eu jogo sobre a vent Vem muito blight Vem muita nurse Sempre corrupt Sempre pop Sempre enfrentando Os mesmos killers E as mesmas builds Então eu quero mais variedades Nas minhas partidas Certo? Então esse é um dos grupos De jogadores que ela percebeu E o outro grupo É jogadores de habilidade inferior Ou seja Pessoas iniciantes Pessoas que não tem Muita afinidade com o DBD Mas que gosta do jogo E joga Mesmo assim Compreensivelmente Ou seja Entendemos Não querem ser destruídos Ó o que ela usa aqui Destruídos Por jogadores de alta habilidade Né? Ahn Nesse outro textinho Ela fala que O pessoal aí Curtiu Né? Esse período de teste Porque tava pegando O pessoal mais variável Né? O pessoal assim Vamos dizer assim Os killers Ou sobre eventos De maior nível de habilidade De experiência Tavam gostando Porque tava pegando Sobre eventos mais medianos E variedade de build Nem sempre a mesma meta E tudo mais Porém os jogadores Que não jogam tão bem Estavam se sentindo meio frustrados De pegar esses jogadores Um pouco mais experientes Né? Foi basicamente isso O resumão aqui Ahn E por fim descobrimos Que ocultar as notas No pós-jogo Definitivamente Influenciam o feedback Que recebemos E ela diz que Ahn Muito provavelmente Ela vai botar isso Como permanente Tá? Então isso é algo Que vamos considerar Como uma mudança Permanente Daqui pra frente Ou seja Ela realmente cogita Esconder os rankings Do pessoal No pós-partida Tá? Aqui os próximos passos São coisas que Ela muito provavelmente Vai fazer No futuro E na mudança Do matchmaker Deixa eu tomar um pouquinho De café Que eu tô falando Tanto que a minha Corda vocal aqui Já tá meio ruim Já tá meio seca Coisas Que ela pretende Implementar Tá pessoal? Ela pretende Reduzir o alcance máximo Ou seja Aqueles 500 pontos De diferença Após não achar ninguém Próximo do teu Matchmaking Ela Ela pretende Ela pretende Reduzir de 500 pontos Pra talvez 250 Talvez 350 Então quando passar Do teu matchmaker Não vai buscar Um cara tão desbalanceado Assim Certo? Então é uma das coisas Que ela pretende Mudar Reduzindo o tempo De expansão Proporcionalmente Ou seja Não vai ficar 5 minutos 10 minutos Depois que não achou Ninguém No teu MMR Ou seja Passou 1 minuto Não achou Ninguém Ela vai tentar Expandir E vai cair Uma pessoa Talvez Com matchmaking Mais inferior ao seu Ou talvez maior Pode acontecer também Então isso resultando Em partidas mais rápidas Lobbys mais rápidos Também Que é um pouco É uma parada chata Você ficar meia hora Num lobby Aguardando uma partida Reduzindo o limite Efetivo Para classificação De habilidades Eu não sei exatamente O que isso seria E remoção de notas Da tela Pós jogo Para o futuro previsível Então ela também Vai remover E ela pretende Muito remover Os rankings Pós partidas Deixar só o logo Sobre eventos Mostrando a build deles Mostrando a pontuação Nick e tudo mais E o killer A mesma coisa Tá Bom Aqui ela faz Uma consideração Finais Onde Né Cara É muita coisa Para ler aqui Muita coisa Algumas mudancinhas Que ela Pretende Para o pessoal Que é top MMR Tá ligado Que talvez Atingiu Um MMR Onde Não vai Encontrar jogadores Tão próximo Daquele top MMR E para isso Ela vai fazer Um tipo de mecanismo Onde você Possa pegar Outros jogadores Mais abaixo E De repente Você pode ter Uma partida Muito competitiva Em um caso Mas a próxima Ela promete Que vai ser Uma partida Mais tranquila É Cara É um texto Muito enorme Para ler Eu recomendo Para o pessoal Que quer Ter uma Profundidade maior Sobre todos Todos esses detalhes Que abre o link Que deu Uma boa lida Que tem Muita informação Muita informação Bom Mas no mais É isso pessoal Behavior soltou Aqui todos os testes Todos os resultados Que ela teve Com esses testes Matchmaking O que ela vai mudar No futuro Então vocês viram ali Que a fila Vai ficar Talvez muito mais rápida Porque ela vai reduzir O tempo De pareamento Ela vai reduzir A diferença De pareamento Também Então pode ser que Fique uma partida Um pouco mais Balanceada Também Ali Não desbalancei Tanto 500 pontos De diferença De matchmaking Ela vai Tirar Então também Os Os rankings Pós partidas Vai mexer Em outras Coisinhas Que no futuro Ela vai estar Querendo implementar Talvez Isso chegue Com o próximo Killer Ou Não sei exatamente Quando ela não deu Nenhuma data Mas eu creio Que talvez No próximo Killer Ou Não muito tempo Depois dele Ela começa A implementar Isso Bom Então é isso pessoal Grande abraço Ao vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se você fizer o comentário Me ajude aí Se inscrevendo no canal Se você não é inscrito Tá vendo esse vídeo Caiu de paraquedas aqui E torna esse membro Que me ajuda demais Também o valorzinho simbólico 2,99 Apenas você vira membro Aqui do canal Ganha distintivos Selos e tudo mais E aí pra usar nos comentários E tudo mais Fechou? Grande abraço ao sol Tudo de melhor sempre Valô falou e eu Fui Tamo junto E aí Tchau Tchau Tchau